Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Esse amor que falta, eu vou resolver Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se há amor que falta, eu vou resolver Só estou a tentar entender qual é o problema Ficar contigo com outra nunca foi dilema Com tanto drama parece um romance de cinema Mas eu só quero o final feliz na última cena Eu só preciso de sentir o amor Quando estás comigo frio sai entre o calor E quando vais embora eu não consigo ver a cor Eu já não sinto o sabor, a vida perde o seu valor Por isso fica, se não ficares eu nem quero Procurar outro amor eu já nem espero O nosso amor não é ditado pelo clero Sei que te amo porque quando eu não te tenho desespero Diz-me o que queres que eu faça porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se há amor que falta eu vou resolver Diz-me o que queres que eu faça porque eu vou a fazer Para onde queres que eu vá porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se há amor que falta eu vou resolver E quando digo que é preciso haver comunicação Falo pela boca mas estou a pensar com o coração A sua simplicidade acaba da minha questão Aquela linda assim não é pela decoração E até podes pôr um batom que seja bonito Não é tu que ficas mais linda é só o batom Tal como eu do teu lado é assim que fico O que te rodeia melhor é só o teu dom Já o meu dom é nunca desistir Porque o nosso amor não vai deixar de existir E mesmo que eu caia não vou parar de insistir Porque para poder voar é preciso saber cair Diz-me o que queres que eu faça porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se há amor que falta eu vou resolver Diz-me o que queres que eu faça porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se há amor que falta eu vou resolver Eu vou resolver Se há amor que falta eu vou resolver Se há amor que falta eu vou resolver Se há amor que falta eu vou resolver